Noi, 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 noi Tata, e noi, 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 ei Tão, 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 ei Tama em, galera, ei Tata, tata, quer que um dia só me trejo lá Chorando se for, tem um dia só me fechando a hora Chorando estará, ao lembrar de novo, que um dia não chove Chorando estará, ao lembrar de novo, que um dia não chove Chorando estará, ao lembrar de novo, que um dia não chove